Não jogue pedra em meu telhado Fazer tudo errado, me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festa Me levando na conversa, vai ter troco Se você sumir eu sumo, se você trair eu traio E o que? Se você pegar eu pego, se escuregar eu escurego Se chegar de madrugada, não abre a porta da casa Vai ter troco, cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado, vai ter troco E joga pra cima e vem Alô minha prefeita em verde Alô de nael, marcou presença aqui Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Que hipocrisia é essa? Você só anda em festa E quando eu saio só quer reclamar De que? Reclamar de que? Aqui não O que começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festa Me levando na conversa, vai ter troco Se você sumir eu sumo, se você trair eu traio E o que? Se você pegar eu pego Se escuregar eu escurego Se chegar de madrugada, não abre a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Vai ter o que? Vai ter troco Vai ter troco Menino No sino de novo Assim pra encerrar Não jogue pedra em meu telhado Vem mais sucesso aí Chama a Britólia Essa é pros corações apaixonados Vamos explicar os nossos desencontros Com cada certo coração tá meio tom Tudo bagunçado, cada um pra um lado Toda vez que eu te procuro você tem alguém Toda vez que eu namorando quando você vem Mas dessa vez quando eu vi que tava sem ninguém Eu terminei a hora pra ficar sozinho também Fé no paz Que agora o nosso beijo sai Pode crer Que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no paz Que agora o nosso beijo sai Pode crer Que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no paz Que agora vai E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no paz Vamos explicar os nossos desencontros Com cada certo coração tá meio tom Tudo bagunçado Tudo bagunçado, cada um pra um lado Toda vez que eu te procuro você tem alguém Toda vez que eu te procuro você tem alguém Toda vez que eu namorando quando você vem Mas dessa vez quando eu vi que tava sem ninguém Eu terminei a hora Joga a mãozinha Joga a mãozinha Fé no paz Que agora o nosso beijo sai Pode crer Que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo Agora quero ver os apaixonados Vai Pode crer Que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo Agora vai Vai meu filho Que agora vai Obrigado Aqui é Lucas Lins Peça do Vaqueiro em Cravolândia Muito obrigado pelo carinho de vocês Muito obrigado pela receptividade Muito obrigado a nossa prefeita Ivete Obrigado sempre pela oportunidade Tamo junto hein Quem sabe canta essa aí Essa é pra machucar o coração Só ouvi me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu ouvi te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família tão bonita Eu nunca tive sua na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Você que sabe cantar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Infelizmente Todos que se submetem a isso Brito, óleo, véu Entendem É mais ou menos assim, ó Sua família tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca... Tá lindo demais! Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago Agora quero ver todo mundo Com a mãozinha lá em cima E cantando pra ficar bonito, vem! Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Mas amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Falou Brito Oliver Mais uma Em nome de Brito Produções Tio e Brito gravando tudo Amo que é sucesso, meu filho Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Oh, paixão O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos Eu disse todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já desci Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E o que? E o que? Já pensou? O ar-condicionado O que tem a gente suando? A TV no volume mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? Só você? Oh, bem A TV no volume mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você, amor Parece um ano Swing, aí Alô, jandário Meu motorista estourado Alô, hi-fi Sonorização Solta a massa, hein, fio Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Oh, paixão O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco Joga a mãozinha pra cima E já pensou? O ar-condicionado O que tem a gente suando? A TV no volume mais alto Tô ficando a gente se amando O que é que cê tá esperando? Oi, minha linda Essa é agora, ó Já pensou? Já pensou? O ar-condicionado O que tem a gente suando? Seria perfeito, né? O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Solaê, meu rei, meu rei, de sora O minha prefeita, Ivete Muito obrigado pela oportunidade Lucas Lins na festa do vaquero Foi a primeira vez Cinco dias, um minuto Com você, tudo é precoce Até a última dose Eu quero beber Sem gelo Pra esquentar o cor da paixão A cidade tá parada No mês e marca a hora Pra gente enxergar Com vontade De beijar sua boca logo Mas você nem facilita, né? Vê com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Quem sabe canta Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Só vocês Amor Deixa o vidro embaçado Deixa o vidro embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Alô, Marcos Ferreira Vai ser bem pra galera aí, meu parceiro Vem Calma, calma Vai ser pra todo mundo Calma Mas você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho Oi, minha linda E esse vestido aí? Nós encontrar Em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Canta, canta Canta, canta Chama, Paulinho Na percussão Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor Amor Vamos amar Chave de embaçado Fugir do nosso quarto Agora é o seguinte Essas meninas Tão com o vestidinho azul aqui Quero ver todo mundo cantando assim Amor Tá lindo Tá lindo Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Amor Alô, Marquinhos Joga umas 2 CD pra aquelas meninas ali Que tá me olhando demais Vai ser muito gostoso Essa história de que só quer ser minha mãe Já deu Eu cheguei a jurar por Deus Mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que eu preciso parar Pra negociar Com amor Por tanto tempo carreguei Sua foto desbotada Fogi papel em branco Chorava pelos cantos Imagina Imagina que um dia Você sentiria Você sentiria Saudade de mim Quero ouvir Paulinho, youtuber Canal, música da hora Despertando Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Minha prefeita Minha prefeita Ivete Dando aquele apoio Por tanto tempo carreguei Sua foto desbotada Hoje Papel em branco Papel em branco Chorava pelos cantos Quero ouvir Você sentiria Saudade de mim O que? Joga a mãozinha lá cima Joga a mãozinha lá cima Joga a mãozinha lá cima E canta Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu Assim, Britório, igual Tão íntimo Eu quis tanto esse momento De te dar a mão Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Despertando o amor Tá lindo, coisa linda Na rocha de nael E ela nem sabe que tem champanhe e flor E quem gostou faz barulho aí Coisa linda Chora, tio Brito Isso é Lucas Lins na festa do vaqueiro em Cravolândia, meu filho Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você acorda a banda pra que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão Joga a mão lá em cima Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você acorda a banda pra que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Só me deixa ir Só me deixa ir porque Sabe Quero ouvir todo mundo Sabe o que você tem? Sacode aí, Cravolândia Vamos recordar essa daqui Foi sucesso no São João E a gente vai tocar aqui também A pedido da galera Vamos de sucesso Chama, Brito Oliver Quem sabe canta com a gente Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganado Um não sabe o que os outros pensam Vivendo ao fim de Eu me pergunto porquê Quando você volta sensata Quero ouvir todo mundo Eu vou cair mais uma vez Beijo os olhos, beijo sua boca Eu vou cair Eu vou cair em seus braços Peço pra não E o que? Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero compartilhar seus lábios Me diz Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O que? O amor O amor Dividido O sol aí, vem Essa é de qualidade Só pra recordar Chama mais um a britânia Vem Vai Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Joga a bolsinha Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha caralidade Minha caralidade É você O meu amor Ultrapassou os limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea Segura baixinho Segura baixinho assim agora Mas hoje eu sei Te amo de verdade Com a palminha na mão Trabalhante Só vocês É você E o que? Tá lindo Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Cadê o gritinho da galera apaixonada? E essa aqui Eu gravei com meu parceiro Marcos, seu Tiago E daqui a pouquinho Eu briguei ele, viu? Um der, um der, um der As últimas Últimas fotos Não repetei Últimas Última carta Não abriu Os últimos Últimos ingressos Eu batei Na porta do cinema Te esperei Mas você não apareceu Revelei as fotos O filme queimou Lá se foi registro Com o nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para vir a carta Coragem faltou Revelei as fotos O filme queimou Lá se foi registro Com o nosso amor E os ingressos Para vir a carta Coragem faltou Tome cuidado Vou me cuidar bem Eu já superei Se cuida Juro que mágoas não guardei Vou me explicar O amor que tanto dediquei Para acabar de um jeito Que jamais me esperei E o que? E o que? É o que? É o que? Cuida de mim Se beber Se beber Hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre Desse esqueceria por cinco minutos E quando a gente terminou Meu coração não aguentou Juro Juro Coisa Coisa linda Coisa linda Coisa linda Alô minha prefeita E quando me chamava de amor Despertei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou Meu coração não aguentou Meu coração não aguentou Juro Mas foi só te ver Quero ouvir você Que lindo Parei Pensei E não me segurei Olha de novo Na estaca zero Caiu a ficha do quando eu te quero Que recaída Eu tô falando Sério Parei Pensei E não me segurei Olha de novo Na estaca zero Se para comigo Assim Parei Pensei E não me segurei Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Minha única opção E quem curtiu faz barulho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou te dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você De você Quando bati meu olho em você Pela primeira vez Pela primeira vez Eu tô afim Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem? Sabe quem? Não vou te dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém De você Eu tô afim de alguém Foi Vamos sacudir esse negócio Chega mais, meu filho Seu amor me pegou Você bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me entuteou Veio a tona, foi a lua da flor Que errou Pra cima Sacode, cravalão Cheio, gente Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vi em defesa Coração perdeu a luta Sim, adeus Vem perder a vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos cola de mim Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui aluna com o seu Sacode Seu amor me pegou Você bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me entuteou Veio a tona, foi aluna, foi que errou Seu amor me pegou Você bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me entuteou Assim ó Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Mas foi de primeira Me vi em defesa Coração perdeu a luta Sim, adeus Vem perder a vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos cola de mim Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui aluna com o seu Sacode! Seu amor me pegou Você bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me entuteou Quero ouvir vocês agora, ó Pra cima, ó Com o teu amor Nocauteou, me entuteou Se é sucesso, Lucas Lins toca, viu? Eu me entreguei e decretei que é honra E eu me entreguei e decretei que é honra E quem curtiu, joga a mãozinha e grita Coisa linda, cravolante Obrigado pelo carinho